Vou encontrar a certeza do seu pão E ai, Campinho, que nessa primeira vez Ensina pela conquista do Pai Lula E valeu, tá? Oh, Willing, que é da presença do mundo Que o Campinho gravou no seu pai E aí, Campinho, é o segredo Doito, pai, é sagrado Pão estruturado, sai dentro do pão Tudo por lá O segredo do valor Doou em simposição Que conquista a saída por terra viva O Pai Lula Campinho, é o segredo, só para Seguindo ao santo, a praça Muita bestilação, é o horário Tentando o agosto Ele como pão O flow Meu Deus Amém.